O que é que tens aí? Não sei, mãe. Normalmente há um palhaço assustador agarrado a uma coisa dessas. Olá, eu sou a Filmena Cautela e eu tenho o privilégio de fazer a voz da Morticia Adams. Ela que está aqui. Para quem não conhece a família Adams, é uma família diferente, macabra, horripilante, muito assustadora, mas muito, muito, muito divertida. A Morticia era a minha personagem preferida, é verdade, era mesmo a minha personagem preferida. Ela é uma gótica fina e isso diz muito. Não podem perder a estreia da família Adams dia 31 de outubro, mesmo mesmo a caminho do Halloween. Não percam, família Adams. Vai ser incrível.